MÚSICA Sobe o som! Graças a Deus! Cante comigo! Graças a Deus! Agora sente comigo, vai! Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus! Graças a Deus! Eu estou ganhando agora! Está no seu lugar! Graças a Deus! Não está tudo em seu lugar! Eu espero que na sua casa, onde você estiver, no sítio, na sua fazenda, no seu lar, não importa se o seu lar tem ar-condicionado ou não tem, se está no ventilador ou no vento da natureza. Não importa. O que importa é que você está ligado na TV dos Pássaros Vermelho, na TV Guará. Isso é que é importante, não é não? Através, principalmente, do canal 23.1 ou 23, que vai para toda a Grande São Luís, para a Baixada como um todo, e acima de tudo, pelo nosso portalguará.com. Olha aí, olha o Portal Guará! Como está bombando esse Portal Guará, né, cara? Você chega lá, pega o celular e coloca, e coloca na palma da mão, portalguará.com. Mande aí para qualquer pessoa ligada a você no Brasil ou no mundo, para assistir o nosso programa ao vivo aí, ó. Portal Guará.com. Está na cabeça do povo. E aí nós temos também o nosso Zapirinos, 999-712-49, que é o nosso telefone para você mandar aí uma imagem, uma reclamação. Como é que está chegando a imagem da nossa TV aí na sua cidade, no seu bairro? Está tudo legal aí? O que é que você quer aqui conosco? Quer interagir como? Dê a sua sugestão. Muito legal, né? Olha, eu já chego aqui com o jornal O Imparcial, sempre quando eu vejo O Imparcial, me lembro dos meus tempos de outrora, quando iniciamos nossa trajetória, em 1970, no jornal O Imparcial, na escadaria da rua Afonso Pena, não é meu amigo Pedro Freire, não é não? Eita, meu amigo Raimundo Borges, não é não? Olha aí, ó. Veja o que traz de manchete aqui, eu peço até que o câmera, preste bem atenção para essa manchete que eu vou mostrar aqui, viu? Greve dos rodoviários, pegue a atenção, Justiça determina que 90% da frota de onde ou da capital circule nas ruas. Vem, pega aí, ó. Você está vendo aí, ó. Veja bem essa manchete do jornal O Imparcial, ó. Veja bem aí, ó. Veja bem, não sei qual é a câmera que vai pegar, uma delas vai chegar aqui. Alguma delas vai chegar aqui, eu tenho certeza. Sabe o que é isso aqui? Olha aí, ó. Justiça determina que 90% da frota, olha, vamos jogar. Epa, de ônibus. Está vendo? Você está vendo aí, ó. O telefone já está tocando. Não adianta. Não adianta ligar. Tem que mandar zap. A gente não vai atender. Não adianta, tá? Olha, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. A desembargadora federal do trabalho, Ilka Esdra Silva Araújo, determinou a circulação de 90%, atendendo uma solicitação da prefeitura. O prefeito Eduardo Brait, como eu tenho dito aqui, só tem nesses 10 meses trabalhado, trabalhado, trabalhado. Não faz política de nada. Ele quer ver o bem da coletividade. Então, no momento em que a nossa economia está pegando aquela injeção de ânimo, aquele biotônico fontura para você fortificar, acontece um negócio desse aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui, agora a multa é 50 mil reais por dia. Agora, o que acontece? Sindicato e empresa brigando por aumento de salário. Eles estão pedindo aqui 13% para cobrador, para não sei o quê. Olha, eu não estou contestando a solicitação dos rodoviários no que diz respeito ao aumento de salário. Mas eu acho o seguinte, isso não é conveniente. Sabia? Eu sei que a situação não está boa para ninguém. Para ninguém. Mas isso piora a situação de vocês. E a dos usuários. E das pessoas que não podem trabalhar. E das empresas que não recebem os funcionários nos seus ambientes, não é legal para ninguém. O prefeito Eduardo Braz tentou contemporizar através de uma decisão judicial. E pelo que eu estou vendo, aqui mesmo nessa empresa tem vários funcionários que não vieram trabalhar. Eu acho que essa frota não está circulando. Olha, vamos colocar a cabeça no lugar. Nós estamos chegando ao final do ano. As coisas estão melhorando e vai melhorar para todo mundo como um todo. Já é cheiro de Natal, cheiro de Ano Novo, vai ter Carnaval, a vida é outra no Brasil. Mormente São Luís do Maranhão, onde a cidade foi vacinada antecipadamente, mais do que todas as cidades desse país. Pelo amor de Deus. É triste ver isso daqui. E o pior, não cumprir a decisão da justiça, né? Isso aqui é o pior. Então, vamos aguardar que Deus é maior. É isso aí, vamos lá. Olha, veja bem aqui. Eu vou mostrar uma foto aqui. Pega atenção. Eu quero esse link, viu, minha produtora? Eu quero mandar um grande abraço para a minha conterrânea, amiga, querida, Juliana Silveira. Mostra a foto dela daí, da Juliana. A Juliana, ela está sempre ao lado do nosso querido empresário Wilson Matheus, hoje no oitavo lugar em conquista empresarial no Brasil. A Juliana, ela sempre teve como assessora de comunicação, ligado com a imprensa. Deixa a foto dela aí. Sempre fez um trabalho bonito, ligado, com carinho, com a simpatia que a Juliana sempre teve para com toda a imprensa. Eu me lembro na época que nós fazíamos a feijoada do zumbido. Quantos e quantos anos não realizamos a feijoada do zumbido com o apoio do Matheus, não é não? Aquela deliciosa feijoada. O Matheus sempre teve presente com a imprensa, com as pessoas da imprensa, da imprensa escrita, falada e televisada. E a Juliana tem uma parcela de contribuição muito grande nesse aspecto por tratar a imprensa e estar presente nos acontecimentos relacionados com a comunicação, onde até hoje ela desenvolve um trabalho fantástico. Parabéns, o senhor Matheus por tua mulher. É desse porte, desse gabarito dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que a Juliana sempre corresponde a tudo em matéria desse trozamento, dessa interação com a imprensa. Que Deus lhe proteja, minha amiga Juliana Silveira. Grande abraço, carinho para você eterno. Grande abraço para você. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, o Food Park, vocês já querem uma hora dessa? Ah, mas o Food Park não abre agora. Só a partir das 18 horas, né, Rabinha? Banda ver o Food Park. Joga no ar, pode jogar, vai lá. Pode jogar. tchau. 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 Beleza, 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 o nosso querido e amado Food Park, Alinarua Mendes Frota, né? Sensacional, maravilha, né? Olha, a Ufima vai completar 55 anos e quis Deus que ela completar 55 anos na mão de um dos reitores, de um dos reitores, de um dos magníficos, né? Reitores que na verdade dão de si e deram de si, continuam dando de si pela universidade. Em comemoração aos 55 anos da Ufima, 82 servidores serão homenageados nesta quinta-feira com as palmas universitárias. Pega atenção, é hoje, ó. Nesta quinta, 21, a Universidade Federal do Maranhão completará 55 anos e para marcar um dia festivo será realizada a tradicional solenidade das palmas universitárias. Momento de valorização, reconhecimento e destaque pelo trabalho. Empenho e dedicação. Nesta edição serão homenageados 82 servidores que contribuem e contribuíram para a expansão da universidade. Preste bem atenção. A solenidade correrá 19 horas com transmissão ao vivo pelo canal da Ufima no YouTube. Eu quero agradecer ao nosso querido reitor Natalino Salgado que também nos honrará com a comenda desse porte, né? Muito obrigado, né? Estamos aqui junto com o reitor para continuar mostrando que a nossa universidade nas suas mãos e continua nas suas mãos cada vez mais crescendo, sendo recuperada, resgatada a sua história. Parabéns pelo 55 anos da nossa Universidade Federal do Maranhão. Em boas mãos, né? Então, parabéns, né? Vamos participar dessa festa aí pelo YouTube mais tarde, se Deus quiser. E o Centro Elétrico, rapaz, olha, não esqueça que o Centro Elétrico tem tudo quanto é tipo de projeto. Você conversa lá com os caras que trabalham, estou com um problema aqui, minha energia está... eles vão te dar a dica e a orientação para a sua energia cair. Só o Centro Elétrico faz isso nas três lojas. Veja aí. Preparados para um mundo novo? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora, as lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as sessões. O mundo mudou e o Centro Elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto! Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Vamos a nossas casas Vidal, rapaz! Muitos anos de história, né? O empresário Edilson Vidal merece de nós todos dessa cidade um carinho. Muitos vivos e urras pela dedicação de manter o comércio tradicional por mais de 52 anos, parece 53 anos, com muita história para contar. Casas Vidal, você chega lá quando olha aquele showroom, principalmente na Rua Grande, você fica assim cheio de vida, né? Isso Vidal merece todo o nosso carinho, o nosso respeito. Veja aí as Casas Vidal. Chegou a nova coleção de bolsas nas Casas Vidal. As melhores marcas como couro fino, rafite e petit joli. São diversos modelos em couro e design moderno que darão muito charme e estilo ao seu look. Aceitamos todos os cartões. Casas Vidal, sempre com novidades para você. Olha, pega atenção aqui, a milionária mansão de Fred Mercury, o famoso cupo queen, é uma das casas mais bonitas do mundo. Quer ver? Vamos mostrar essa casa aqui, eu vou, olha o quinho aí, deixa eu olhar, deixa eu falar aqui, deixa eu olhar aqui. Mary Austin foi o amor da estrela do rock de Fred Mercury. durante seis anos antes de ele decidir que preferia parceiros masculinos, opção dele, problema dele. Pouco antes da sua morte, ele ficou ansioso por lhe proporcionar alguma segurança a ela e aos seus dois filhos felinos. Por esse motivo, decidiu deixar de o seu bem mais precioso a sua casa dos sonhos. Olha aí, Mary ficou em dúvida sobre a ideia de onde se tornar proprietária do resplandecente imóvel com estilo gregoriano. Registros apontam quão fácil ela vê o quanto ele pensava nela. O amor é a coisa mais difícil de alcançar, é a única coisa nessa vida que mais pode despontar, disse ele uma vez. Eu construí um laço imenso com Mary. Ela passou por quase tudo. A Mary foi quem deu no filme que você vê todo o calor humano na vida, orientando a vida do Fred Mercury. A mansão não aparece aí, mas o que ela deve ter pensado é o seguinte, está aqui a mansão, ela deve ter olhado e disse, como é que eu vou manter isso? Após, eu me lembro de um ditado muitos anos atrás que um secretário de Estado disse para mim, construir é fácil, era hospital, construir hospital é fácil, o difícil é manter o hospital. Rapaz, deve ter olhado aqui a uma mansão do Queen, do meu filho, disse eu, vou é vender. E olhe, quem vai comprar se não vai manter, né? Vamos conhecer a história de uma pessoa que o CEAP vem dando suporte graças ao seguro que passou juntamente com seu crédito para microempresários. Vamos ver o depoimento de um empreendedor que acreditou no suporte do CEAP. É bom, cada vez mais, nós mostrarmos a credibilidade que essa instituição nascida no Maranhão, comandada pela nossa querida presidenta maranhense, Cláudia Cisneiro, em alguns estados brasileiros, faz a festa do seu bem-estar. Veja aí. Nós do CEAP temos muito orgulho de há 30 anos já ter investido em mais de 700 mil sonhos através de mais de 1,7 bilhão em microcréditos liberados. Se hoje estamos em quatro estados, Maranhão, Tocantins, Pará e São Paulo, é porque muitos outros sonhadores se juntaram a nós no caminho. Procure o CEAP e descubra que todo sonho é grande, igual a você. Pega atenção aqui, com 76 votos favoráveis e apenas um contrário, o Senado aprovou nessa terça-feira o projeto que criou o programa Gás dos Brasileiros. Olha aí, o Popular Auxílio Gás, que subsidiará pelo menos 50% do valor. Está custando 100. Olha, esse negócio de apoio que o governo federal continua dando às pessoas, você tem que entender que nós já comentamos isso daqui, quem criou essa história de Bolsa Família foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele que criou essa história aí. Pega atenção. Criou e deixou o abacaxi para os próximos desenrolarem aí, né? Olha o que que acontece. Aí vem contestação, Bolsa Família, Bolsa Escola, aí diz que as pessoas que muitas das vezes recebem, tem gente que recebe que não tem condição que não tem condição de trabalhar mesmo e uns que tem e recebem. É um contraditório aí que a gente não tem certeza absoluta disso. Mas quem sabe isso o governo federal sabe, né? Agora, aí vem agora o Bolsa Auxílio Brasil. Aí as pessoas dizem assim, mas para que R$ 400,00 até o final do ano de 22? R$ 400,00 era R$ 180,00. Olha aí, ó. Agora eu acho que vai R$ 400,00 deve ser, não sei se está, aí vamos tomar conhecimento, não pode ser individual, por família, não sei o que, vamos analisar. Aí lá vem a oposição, porque quem é governo padece muito, né? Vai ser a oposição que é mais cômodo, né? Não, porque isso aí é uma jogada política. Meu amigo, você quer o quê? O povo está passando fome, cara. O povo está com problema pós-pandemia. Cria um problema, por exemplo, desse, de uma greve de ônibus, olha aí, ó. Não rola o ônibus, o cara não vai trabalhar. É prejuízo para quem não vai, prejuízo para a empresa. Você quer o quê? Você quer fazer o quê? Me dá uma solução? Aí só derro na causa, cara. Deixa o cara dar o auxílio Brasil. Se ele vai dar o auxílio Brasil até final de 2022, não importa se é, se é, se vai ter disputado a eleição ou não, eu não quero nem saber disso. Tem que dar o dinheiro para o povo, cara. agora, a quem realmente merece, viu? Porque tem gente que tira partido disso, tem pessoas que se acomodam nesse país, que não querem trabalhar, entendeu? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou reativar a memória de vocês. O Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Bolsa Família, não foi? Eu vou até tirar o óculos aqui, que a gente vê e ouve também com os olhos, não é bem assim, né? Ele disse, depois que ele criou isso daí, que ele foi vendo o resultado do que ele tinha criado e jogado, sabe o que ele disse assim? Este país é um país de vagabundos. Você lembra disso, que o Fernando Henrique disse aí? Você não lembra? Vai no Google, bota lá, Fernando Henrique Cardoso e vai vendo, vendo, vendo o tempo. Ele falou, que disse, eu criei isso aqui para um país de vagabundos. Ele falou, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vai fazer o quê? É difícil demais, né? Eita, Jesus, só Deus na causa, quando eu falo Deus na causa, meu amigo, Deus na causa, eu agradeço, viu? Assim, eu estou vendo o nosso YouTube, mas o nosso YouTube, nesse mês, nós estamos em YouTube de setembro para cá, final de agosto, mas está bombando demais, já ultrapassamos a mais de 51 mil inscritos, mas foi rápido, e só no YouTube, entendeu? Eu estou vendo o nosso programa, a gente vê por aí, a maneira como nós mostramos aqui os fatos, comentamos a nível local e nacional, a repercussão está sendo muito grande. Eu tenho certeza que um comentário desse que eu fiz, sobre o do Auxílio Brasil, é difícil o cara fazer. Será que alguém lembra que foi o Fernando Henrique que disse que isso aqui era um país de vagabundo? Será que alguém disse aí? Tu já viu alguma emissão de televisão ou rádio falar isso aí? Eu duvido, mas é verdade. Ponto final, esquece aí. Nome da gerente, Fábio do Marrobão, Sueli do Patio Norte, Natália Ribamar e Jusceline. O nosso querido Marcos mandou um VT, mandou um VT novo, eu não sei se chegou a tempo, viu? De veicular, mas tem aí o dele já antigo, eu não sei se chegou o mais novo agora, se não chegou amanhã vai pro ar, viu, Marquinhos? Joga no ar, deixa eu ver, vamos lá. Outubro chegou com promoção. Você vai querer trocar os óculos velhos e os novos também. Comprando óculos de grau completos, você ganha óculos de sol. Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. Olha, depois dos nossos comerciais, após os nossos comerciais, nós vamos falar de um casamento comunitário que oficializará que oficializará a união de 63 casais de São Luís do Maranhão. Rapaz, vai ser legal, vai ser no dia 5 de dezembro. É bom o casamento comunitário, né? Não tem despesa nenhuma, né? Eu volto já. Vou sair daí. Olha aí, vamos lá. A quarta vara da família de São Luís realizará uma edição do projeto Casamentos Comunitários para 63 casais. No dia 5 de dezembro, às 9h30, na Igreja de Ventica, do sétimo dia, na cidade operária. Parabéns, né? Coisa bacana, né? Olha aí, ó. Casando, criando família, abençoado por Deus. Isso é muito lindo. Viva o amor, viva o amor, que seja infinita enquanto dure. Já dizia o poeta que foi embora, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o nosso restaurante da dona, rapaz? Rapaz, a dona está caprichada. Nesse restaurante dela, está fazendo umas coisas lindas, vai ter uma placa nova, está tudo pintadinho, bonitinho lá, com aquela comida caseira fantástica dela. Ela está feliz com o Jânio, né? Porque, graças a Deus, a família está feliz e saudável, né? É um restaurante da dona na estrada de Panaquatira. Eu quero abraçar o Cacá, para abraçar a minha amiga Neiva, da Casa del Mocotó, não vai ir no Parque Xalón. Todos os dias eles estão ligados com a gente. Inclusive, o Marcel e o Felipe, aqui da nossa franquia, né? do Galeto Pingão, aqui na Holandeses, né? Me parece que vem um outro projeto aí, muito bacana, não é não? Que venha e chegue abençoado por Deus. Isso aqui é importante. Vamos lá. Construção civil enfrenta dificuldade na contratação por falta de mão de obra qualificada. Lá vem, olha aqui, com o aquecimento do mercado da construção civil no país, mais de 70% das empresas do setor estão com dificuldade para contratar mão de obra qualificada. Grande parte dos trabalhadores não tem formação para lidar com a tecnologia cada vez mais presente dos canteiros de obra. É, os caras estão fazendo há muitos anos lá em Dubai o prédio todo inclinado assim parece que vai cair, né? Seu amigo meu, rapaz, tem os prédios lá inclinados assim parece que vai cair, né? A tecnologia. É, não tem a mão de obra porque, sabe, isso aí é uma coisa que a gente tem porque essa pandemia realmente fez com que as pessoas ficassem assim muito fora da uma realidade não procuraram se reciclar não procuraram fazer um curso por exemplo assim do do SEBRAE ou de outras instituições não é não? Eu sei que a mente do homem ficou muito conturbada a gente tem que perdoar isso daí mas está faltando essa mão de obra qualificada para construção está aqui o sindicato comunicando, né? Mas é isso aí. Mas enquanto isso vamos orar que a coisa vai melhorar está aí a Fribal com suas promoções quarta, quinta e sexta-feira uma história linda que merece o nosso carinho Fribal roga na TV vamos lá Fribal especialistas em carne Olha, veja bem aqui vocês lembram que ontem eu falei aqui que o Roberto Justo disse que a mulher dele antes de acordar ele dorme num quarto e ela dorme no outro é isso aí que os casamentos acabam dando certo a união, né? cada um tem seu banheiro cada um faz a sua olha aí ele disse que ela antes dele acordar ela queria vê-la maquiada e com o dente escovado aí ela respondeu aqui ó pra imprensa ela respondeu aqui ó a influenciadora digital Ana Paula a Ciberty que essa daí ó decidiu esclarecer alguns rumores sobre sua relação com o empresário Roberto Justus olha aí o que ele falou aqui ó nos últimos dias começou a circular nas redes sociais que o marido exige que ela acorde antes dele pois ele não quer ver a parceira sem maquiagem e seus dentes escovados respondendo uma caixinha de pergunta no Instagram a influenciadora negou que isso acontece isso é uma mentira mais mentirosa que ele nos últimos dias quem inventou deveria ter vergonha de escrever algo tão tosco por outro lado ela confirmou que a cada que cada um possui seu próprio banheiro claro isso aí tudo bem mas negou que o casal dorme em cama separado tá vendo aí ó mentira nunca dormiu separado mais uma invenção de alguém sabe o que é isso aí esse mundo ele é cheio de contradições não é porque o casal seja famoso né mas no dia a dia das pessoas as pessoas são muito ligadas assim com aquele negócio de diva ainda existe sabe o que é diva? diva departamento de informação da vida alheia já viu falar da palavra diva departamento de informação da vida alheia ainda tem muito isso aí o cara fica olhando fica ouvindo tu mora no condomínio o cara quer saber se o seu desejo do carro qual é o carro que tu tá usando se tu tá com a roupa tal se tu subir o elevador sem máscara com máscara ou sem máscara é um tititi sabe é umas coisas assim sabe que na minha terra se chama assim lheguelhé sabe o que é lheguelhé? abaixo de puleiro de pato mais baixo que o puleiro de pato e o caso é o lheguelhé da vida tá aí ó que larga a vida do casal cara ainda madurão cheio de vida um galã com uma menina jovem bonita isso deixa os caras sábias as pessoas a palavra inveja ela existe mesmo sabe um tempo atrás as pessoas pensavam que não mas tem é muito tem é muito ora se tem rapaz tem pessoas até mesmo na televisão ou no jornal quando tu escreve uma coluna social ou não né no rádio quando tu fala as pessoas ficam lá ouvindo pra criar uma 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 celema diante daquilo que o cara falou escreveu é impressionante né você sabe qual é a melhor vacina pra isso hein sabe qual é quando você ouvir fato dessa natureza você diz assim que Deus te acompanhe joga Deus em cima dele então dela é isso aí não existe é pra o cara dormir separado numa cama de uma mulher mostra a foto aí dela de novo mostra a foto o cara dormindo numa cama separada de uma mulher dessa daí mostra de novo a foto dela tu tá doido menino eita Jesus só Jesus da causa eita mas o mundo é assim mesmo o mundo tá doido o mundo pirou eu quero mandar um grande abraço para o doutor Rafael Falairo grande RF aí na venda dos holandeses esse rapaz é dona Nisse grande abraço a família toda que veio de que morou em Goiânia depois se instalou em São Luís o Rafael lutou lutou se formou em médico e hoje tem o RF tem o celular a marca do RF aí tá aí ó essa marca famosa do RF que você que leva a juventude para o setor de saúde para a medicina para a área de saúde parabéns doutor Rafael e que vem aí com o colégio primeiro segundo e terceiro grau você sabia que vem vai funcionar agora em janeiro obra linda ao lado do Golden não é não sabe o que é isso é o método RF também indo para esse setor da educação para tornar você mais sabido mais sabida mais experiente mais culto para chegar à universidade com mais facilidade parabéns doutor Rafael Faleiro parabéns viu pelo trabalho bonicefai olha ontem eu mostrei aqui o vídeo do ecoparque fantasy do meu amigo empresário Carlos Magno eu amo aquela região mais do que nunca Panacuatira eu nasci em Pedreiras mas tenho um amor muito grande São Zé de Ribamar meu protetor e ele mandou isso aí para mim hoje aí vamos ver aqui de perto promoção 50% off Black Friday Fantasy Eco Park olha ele falou aqui que agora é 335 por ano era 670 então você chega lá os telefones estão aí melhor você pegar entra ali no ramal de Panacuatira você vê assim lá na sua direita antes da pica duplicada você vê lá umas banderolas eu quero conhecer aqui eu quero me associar 6 olha 335 é a família inteira são 5 pessoas você paga por ano aí você vai ter direito sabe o que? ao parque aquático a 3 peças que pague aí acima de tudo tem direito a 2 diárias por ano para se se hospedar lá vamos mostrar o vídeo é lindo esse Eco Fantasy só Panacuatira a bela Paris Panacuatira tem isso aí veja joga no ar vamos lá o VT é o VT passei ontem estamos passando direto vai já para o ar é o VT eu sei que está é o VT é o VT é o VT é o VT Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Né? Essa estrada linda da Maioba, tudo, lâmpada LED A noite tem tudo 20 minutos, tem que estar lá 25 minutos Cuidado com as estradas Para ir para esses lençóis da vida que você já conhece Porque o trânsito é perigoso Aqui está dentro da Grande São Luís, tá? Pega atenção, vamos lá Olha Eu tenho falado aqui para vocês Que tudo que a gente comenta Aqui nessa emissora Dos pássaros vermelhos, tá? A gente tem notícias, a gente pesquisa Esse país está passando aí Por uma reprovação ou não Não sei, o que você acha? O que esse país está passando? Você acha que, olha, preste bem atenção Na classe política existem sim Bons políticos Políticos corretos, políticos sinceros Na classe jornalista Na classe advogado Na classe médica Todas as classes tem gente boa Gente ruim e gente perigosa Tem sim, todas elas Mas a classe política É lamentável, né Que os nossos legisladores Já estejam, muitos deles, envolvidos Com falcatruas Não vou assegurar que o cara Possa estar envolvido por causa de um parente Ou de um aderente Porque o que vocês têm visto na vida? O pai é legal e o filho é um bandido O filho é legal E o pai é um vagabundo Ou vice-versa Não tem coisas assim na família Tal pai, tal filho, tal filho, tal pai É por aí Tem uma série de assertivas, né Que a gente não tem certeza Se na verdade acontece Mas veja aqui, olha A Polícia Federal Isso está noticiado desde ontem, né Prende primo do senador Davi Alcolombre Por suspeita de tráfego de drogas Vamos mostrar aí A foto aí do Isaac Mostra aí, ó Foi preso pela Polícia Federal Em Macapá Deixa a foto dele aí, ó O ex-deputado estadual Pela Amapá Isaac Alcolombre Pôs suspeita de participação Em tráfego internacional de drogas Ele é primo do senador Davi Alcolombre Ex-presidente do Senado E atual presidente Da Comissão de Ética do Senado Isaac foi pego pelos agentes Com uma grande quantidade De dinheiro do Amapá De acordo com as investigações A Operação Vicário O Estado era o ponto logístico Da quadrilha Para o transporte de drogas Aquela região do Amapá Do Acre É para passar para a fronteira A coisa mais rápida, né Segundo a PF Grupo liderado pelo ex-deputado Utilizava o Estado do Amapá Como base operacional De suas atividades Relacionadas à importação De transporte de drogas Por meio de aeronaves A serem distribuídas Por diferentes pontos do país Eu não vou falar mais nada Você que deduza, né O que nós estamos Não sou eu que estou falando É a imprensa toda Sem comentário, tá Olha, meu amigo Paulo Coelho Está muito feliz Porque a suíte Foi inaugurada No final de agosto, né Agosto, começo de setembro, né Mas está bombando No setembro parece, né Comece Mas está bombando, meu amigo Porque é uma coisa linda Inclusive grupos de pessoas Se manifestam Vão pra lá Tem ambiente pra tudo É uma coisa muito linda Fantástica E a primeira suíte Praia de Ludismo Do Brasil Que é beijão O governo da TV Vamos lá Apenas me desperté E ao mirar te recorde Que já todo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Verá o sol caer Vamos pra la playa Pra curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaya Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tu eres buca buia E me gusta Lento e contento Cara É aquela história Se você pode Tá Curta os prazeres da vida Enquanto a vida Depois Morreu Maria Preá Como eu falei Há muitos anos atrás Depois morreu Maria Preá Eita doutor Cadê o vídeo Do doutor Júnior Negreiro Rapaz O homem da Eipol Esse cidadão Da Eipol De fronte do Bambuzal Na Coama Não tem um sinal Bambuzal tá lá Do outro lado Tem umas lojas E ele tá lá Com todo carinho Recebendo você Olha o recado dele Aí pra você Veja aí Vai lá Negreiros Ei pessoal Tá com problema No teu computador Tá com problema No teu notebook Tá com problema No teu celular De todas as marcas E modelo Entre em contato Com a gente Faz um orçamento Sem compromisso A gente faz A visita técnica Até você Pra conseguir resolver Aquilo que você precisa Sem você sair de casa Entre em contato Comigo Fala direto Com o doutor Apple Pelo 988 56 5050 Também é WhatsApp Precisou de reparo Precisou de manutenção Nos teus dispositivos Eletrônicos A doutor Apple Resolve pra você Não esquecendo de que Quebrou Molhou Caiu no chão Doutor Apple É a solução Tô no teu aguardo Me liga Valeu Isso não foi decorado Isso não foi decorado Quebrou Não chega Doutor Apple Valeu Eu quero abraçar Meu amigo Sandro Em Panaguatira Com o Nilson Os irmãos Maravilhosos Eles são Inclusive Evangelicos E implantaram A nossa NSNet Olha aí Olha a fibra ótica Em toda a região Da praia São José de Ribamar Você tem fibra ótica De excelente qualidade Quantos gigas você quer? É só você ver E analisar Tá? Ah Vamos mostrar aqui São Luís Olha que notícia Fantástica Quando eu digo Pra vocês Que o prefeito Eduardo Brahe Está trabalhando Trabalhando E trabalhando Não falo em política Em nada Que não é o momento Claro né São Luís vai sediar O oitavo Encontro das cidades Brasileiras Histórica Turísticas E patrimônio mundial Rapaz Tem uma foto aí Não tem? Deixa eu ver aí O presidente Da organização Das cidades brasileiras Patrimônio mundial Mário Ribas E foi batido Martero Para os dias Nove Dez e onze Olha aí a foto histórica De dezembro São Luís será a capital Brasileira do patrimônio mundial Rapaz Olha aí Que coisa linda Isso é que é uma notícia Fantástica É isso que nós queremos Ver a cidade crescer O resgate da nossa cultura A lei Aldi Blanc Tocando pra frente Dando vez Para que os nossos artistas Possam fazer projetos Como o Pôr do Sol Parabéns prefeito Por essa conquista bacana Por conseguir esse feito Maravilhoso Para a nossa São Luís do Maranhão Isso aqui é legal Muito legal Muito legal mesmo Vamos lá Deixa eu ver Rapaz Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ah vamos mostrar o nosso Palazzo Eventos né Da minha amiga empresária Évila Pinheiro Mendes né Olha que suntuosidade Você se sente um rei E logicamente a sua parceira Uma rainha É um principado né Não veja aí Vamos lá Prepare-se para o melhor dia da sua vida A comemoração que você sonhou Do seu jeito Num espaço amplo Exclusivo E sofisticado Palazzo Eventos Eventos sociais Corporativos Religiosos E de entretenimento Espaços que se adaptam As suas necessidades E preferências Conforto Acessibilidade E equipe multidisciplinar Atenta a cada detalhe Visite o Palazzo Tornamos inesquecível O seu momento especial Nossos comerciais Por gentileza Porque por favor Era o Flávio Cavalcanti Que dizia há muitos anos Eu era garoto Eu vou chamar Por favor Por favor Joga no ar Vamos lá Eu quero Eu quero mandar um alô aí Para minha amiga Clarice Na Rua 2 No São Francisco Né Clarice Grande abraço O Clarice Faz uma comidinha gostosa Né não Ao Fábio E o Cláudio Que é irmão da Clarice Né Clarice é pessoa maravilhosa Faz aquele bolo de tapioca gostoso Né não Coisa boa O que que tá escrito aí No Instagram O que 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 tá escrito O que que é Deixa eu ver aqui Rapaz aqui Tem tanta gente aqui Falando É o Macarrão É o Zé Paulo É o César Roberto Boa tarde Olha Aqui tá Todos dizem mais ou menos A mesma coisa aqui Boa tarde Essa novela aí Da greve dos rodoviários Eu já conheço Diversas vezes Meu amigo No resultado E todo mundo Nós já sabemos No final Só sobra pro bolso Da população Aí tem um Que botou aqui O João Henrique Que diz assim Essa greve dos ferroviários Só vai acabar Como tu diz sempre Na televisão Rapaz Isso é mais antigo Do que a posição De ir pro banheiro Que ele tá falando aqui Mas é isso aí Cadê a Maxi Joia Mostra a Maxi Joia Aquelas joias lindas Bonitas Da minha amiga Diana Cecília Grande beijo pra você Cecília da Vitale Mamãe 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 Olha Tem uma loja ali Na galeria Da Fé Comércio Tá chegando No final do ano O importante é que você Chega revendedora Em qualquer lugar Do Maranhão Do Brasil Sabe quanto é pra cadastrar 300 reais Tem lá no Shopping Marajó A loja E tem essa loja aí Sensacional Pronto Volta pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Recadastramento De beneficiário Alta do dólar Olha Sabe de uma coisa Eu vou deixá-los Com uma canção Muito bonita Linda Maravilhosa Ah não Cadê a nossa Internacional Marítima Rapaz Esquecendo aqui A nossa Internacional As nossas embarcações Que levam você Pra baixar Daqui da Ponta da Espera Até no Cujup Né não Para você ser feliz As embarcações lindas Do Grupo Atlântica Que também tem Tem lá em São Paulo Tem na Bahia Vários estados brasileiros Que tal você acha Você acha linda Aquela canção do Elvis Maui Você acha linda Hein Mas várias pessoas Cada um com sua interpretação Vai deixar você Ainda mais feliz No final deste programa Beijo no coração de todos Até amanhã Tchau